Comigo aqui, eu tenho minha filha Najwa, porque nós estamos num jardim e queremos juntas falar as palavras, o nome das coisas, no árabe e em português. Nana, eu vou começar a falar e você vai traduzir, tá? Você vai falar português e eu vou falar árabe. Eu sou no jardim. Muito bom, agora vamos trocar. Essa árvore é verde. Essa árvore é alta. Essa árvore é limpa. É que ele vai ver. Muito bom, muito obrigada.